Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu crio em tua morte sobre a cruz No Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Ô glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Ô glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Entoando aleluias ao meu Rei Dando glória ao seu nome sem cessar Neste tempo o céu e a terra Hão de ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu Rei Ô glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Entoando aleluias ao meu Rei Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Ô glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Louvado seja o nome de Jesus